Lá-rá-rá, lá-rá-rá, lá-rá-rá Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom, Ele continua Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez Mas sem duvidar, mas sem duvidar Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom, Ele continua Então chega o dia de viver Tudo que se aprendeu E aí chegar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir o não de Deus Mas sem duvidar Mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Sendo Deus Ele continua sendo Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua Ele continua